Boa noite, presidente, senhores vereadores, quem nos ouve, nos assiste. Quero aproveitar a oportunidade que o vereador João Farias, nosso presidente, comentou a respeito da nascente do Água Branca lá no Jardim Cruzeiro do Sul. Presidente, nós junto com a comunidade lá também, plantamos com o apoio da usina, 800 mudas naquele espaço. A comunidade estava cuidando daquela área, do reflorestamento, mas infelizmente a administração colocou em torno daquela área alguns pneus de reciclagem e a população não gostou daquilo que foi feito. E várias vezes, junto com a população, várias vezes sentei com o secretário de meio ambiente para retirar, porque é um anseio da população e acho que tinha que ser atendido. Não querem aqueles pneus em frente das tuas casas. Eles não querem aquilo em frente da tua casa. Ficou horrível, ficou feio, eles não querem. Então, abandonaram um pouco de cuidar até da área por causa disso. Várias vezes a gente discutiu para que tirasse aqueles pneus de lá, porque eles não querem esse pneu em frente da tua casa. Quero também, rapidamente, desejar ao ex-vereador dessa casa, o Edmilson Nolaçá, amanhã está passando por uma cirurgia, que Deus o proteja, ilumine os médicos, para que possa restabelecer a sua saúde. E o nosso vereador da casa aqui atual, Dona Isete Simeone, também que não está bem, está em casa, mas que se restabeleça totalmente. Semana passada nós estivemos em São Paulo, fomos até o INCRA. E no INCRA a gente sentou com o superintendente e junto com o superintendente a gente teve uma proposta sobre o Programa Nacional de Habitação Rural, Minha Casa e Minha Vida, onde a gente possa levar financiamento público ou financiamento para cada assentado no assentamento. Aonde construção R$ 28 mil e reforma R$ 17.200. E o bom disso, que é uma contrapartida de quem recebeu o benefício, de 4%, 4%, quem pegar para a construção R$ 28 mil vai pagar R$ 1.140, ou 4% parcelas de R$ 285 mil, uma parcela por ano. E reforma R$ 6.88 mil em 4% parcelas de R$ 172 mil, uma parcela por ano. Então, para o assentado, sem dúvida, é um ganho muito grande para fazer o quê? Reformar a sua casa e para construir nos lotes onde não tem. Outra coisa que a gente tratou com o superintendente também é que as ruas do assentamento Bela Vista estão intransitáveis, as ruas da vila. Então, há urgência para que faça alguma ação dentro da vila do Bela Vista e também as ruas que existem dentro de todo o assentamento. As ruas, foi feita a principal, mas falta fazer as intermediárias dentro do assentamento. Então, estamos dialogando para mais rapidamente isso acontecer. Agora, tem a hora do requerimento, mas eu não poderia deixar de falar nesse pequeno expediente. Um fato que chegou ao gabinete a respeito do atual secretário Roberto Pereira, acumulando cargo na Fundação Gota de Leite, salário de R$ 5 mil. Chegaram essas informações no nosso gabinete. Nós, prontamente, montamos o requerimento solicitando informações. Onde o secretário consta que ele está na Gota de Leite dia 18 de setembro de 2012 como interino. Vai fazer dois anos e está lá recebendo um salário de R$ 5 mil. A gente quer entender um pouco disso, o cargo ocupado, a carga horária que ele exerce lá dentro. Essas informações a gente quer ter com clareza para ver qual que é a ação que a gente vai tomar a respeito disso. Mas, a gente correu atrás de informações, não tem como um secretário que é contratado para trabalhar oito horas por dia, exercer na Fundação, que horário é que ele cumpre lá? Não tem como. É exclusividade da administração. O artigo 37, inciso 16, é vedada o acúmulo remunerado de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a não ser médico, dentistas e professores. A lei orgânica do município também é clara. Os auxiliares diretos do prefeito foram declarações de bens e não poderão participar de duas cargas horárias. O que acontece no município? Segundo informações que foram passadas para a imprensa, que o jurídico da prefeitura deu o aval, está dizendo que não tem nada incorreto. Aí, desculpa, não quero jogar o corpo jurídico da prefeitura, todo ele, mas quando chegou aqui essa casa também, a venda da área do DAE, o jurídico deu um parecer favorável da administração. Quando foi para mudar o pedágio da coxinha do Ibueno, o jurídico também deu. E quando foi para a contratação da fundação também, sem concurso público, o jurídico também deu um parecer favorável e teve que voltar atrás. E teve que voltar. Qual é a credibilidade do jurídico da prefeitura? E aqui não estamos questionando a competência do secretário, não. Estamos questionando a legalidade. Onde você acumula um salário de R$ 7 mil com o secretário e depois, na fundação, um salário de R$ 5 mil, R$ 12 mil por mês? Onde se discute com a administração hoje de enxugar a máquina? Falar que não tem no mercado de Araraquara pessoas qualificadas para assumir como diretor financeiro na fundação, eu não acredito. Não dá para aceitar. Então a gente quer explicações a respeito disso. Tenho certeza que a prefeitura vai nos passar. Esse requerimento, tenho certeza, os vereadores dessa casa também votaram favorável a esse pedido de informações, para a gente encaminhar aos órgãos competentes de que formam. E se for constatado, se é legal, se tem legalidade, que mostre. Porque pela lei é ilegal. Pela lei, pelo menos que a gente estudou, correu atrás, teve as informações com juristas de trabalho, ligamos para várias pessoas, pela lei é ilegal cumprir cargo horário em dois serviços no mesmo tempo. Não tem como. É oito horas e lá na fundação, depois da hora, não dá para aceitar. E, não sei se é função dele como secretário, e consta também no portal do cidadão, as nossas fundações, Prefeitura, Câmara Municipal, DAE, Fundarte, Fundesporte, têm a prestação de conta mensalmente no portal do cidadão. Quem entrou, quem gastou, quem comprou, deixou de comprar. Na fundação, a conta deleita não tem um centavo anexado do que foi feito até hoje. Não tem a transparência do que foi feito até hoje. E não estamos aqui criticando para... Já fui criticado aqui para alguns vereadores aqui que falaram comigo que eu sou contra a Godeleto. Não sou contra a Godeleto, mas a forma que está se atuando. A gente quer, sim, eficiência e que tenha condições de trabalhar. Agora, não dá para pagar uma pessoa... Desculpa, se ele cumpre o horário, que mostre para mim, eu vou dizer aqui, que mostre para mim, não. Mostre para essa casa e mostre para a sociedade. A minha função de vereador, a gente está pedindo informação. Se tiver alguma coisa certa, que traga para nós. Se for regular, a gente vai ver que a gente vai encaminhar para que tenhamos providência. Porque se tiver irregular, da forma pela lei, até o salário que ele teve até agora, de 5 mil mensais, ele tem que devolver ao Scoffi Público. Porque é dinheiro público, é dinheiro do município. Mais um minuto. O município, da forma que foi feita, tem que ser devolvido. Esta é a regra, esta é a lei. É essa a informação que a gente quer. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para disponibilizar para essa casa e disponibilizar para a sociedade. Se for correto, que permaneça. Mas que mostre, perante a lei, fundamentada, onde que está, acho que ele pode ficar ou não. Pelo menos que a gente correr atrás de informações, é irregular. E é isso que a gente quer apurar. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado e boa noite.